Oi gente, tudo bem? Gente, desde que eu gravei aquele vídeo lá, ó, que eu saí com o boy mudo, quase mudo, vocês tão que me pedem, tão que me pedem, e dessa vez eu vim gravar pra vocês falar um pouquinho de um caso de um rapaz super machista, né, que já faz bastante tempo, acho que nem tem como essa pessoa ver esse vídeo, mas se vê também, que eu posso fazer. É... vamos lá, vamos começar. Eu contei essa história mais ou menos em live, mas eu vou contar aqui, vou contar mais ou menos o que eu lembro. Eu lembro que na época de escola, gente, eu tinha muito mania, antes de ser a WhatsApp, essas coisas assim, de conversar por SMS, e eu conversava muito, 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 muito com quem eu conhecia e eu acabava conversando SMS. Na época eu acho que nem tinha... eu acho não, nem tinha o WhatsApp, e eu não sei se não tinha MSN, ou se tinha MSN e tinha acabado, não sei se também era da época da MSN, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E o que que acontecia? Eu tinha planos, eu botava planos pra poder ter SMS limitado, nem era internet, porque eu não usava internet, então eu tinha SMS limitado, ficava sempre mandando. E tinha uma amiga minha na escola, que... que... no ensino médio, vocês veem que não é tão tempo assim, não. Tipo assim, não era tão, não. É porque eu formei com 17 anos, hoje em dia eu tenho 25, então já faz um tempo. E essa amiga... e era mais... era antes ainda, era mais nova ainda, eu acho. Aí, uma amiga minha, ela... ela conversava também com o namorado dela no SMS, e teve um dia que... que ela precisou mandar mensagem pra ele e ela não tinha crédito de jeito nenhum, mas ela sempre já tinha mandado a gente me pedir, tá? Mas nesse dia específico, ela ficou conversando com ele por SMS, e toda vez eu falava com ela, ó, assim que você usar, você apaga os SMS, tá bom? E ela falava, tá bom. Eu nem abria pra ler nem nada. E ela mandou mensagem, conversando com ele, ficou lá conversando com ele, através do meu celular, né? Ela não falou que... eu acho que ela não mandou na época mensagem, assim, falando que era ela, avisando com ela. Só pra mandar, eu sei que você tava me chamando de amor, de não sei o que lá, de te amo, as coisas bem assim, tá? E ficou no meu celular. Ficou no meu celular. Aí eu tava conversando com a pessoa, conhecendo, a pessoa parecia super legal, só que as pessoas eram mais velhas do que eu, sempre gostei de homens mais velhos que eu, nunca gostei muito de rapaz novo, até porque o papo não bate muito e tudo mais. E aí ficamos conversando um tempo e decidimos nos encontrar, tá? Se eu não me engano, a gente se encontrou ali na Praça da Estação, aqui em Belo Horizonte, pra quem conhece. Fomos, comemos alguma coisa, tomamos alguma coisa, e depois sentamos lá na Praça da Estação, num banquinho lá. Aí começamos a conversar e tudo mais. É... Eu não... Papo vai, papo vem, como diz o povo, né? Papo vai, papo vem. Aí eu lembro que ele já foi falando o negócio de namorar, de que queria namorar, que queria coisa séria. E como eu era mais nova, eu era super iludida com esse negócio de namoro. Hoje em dia eu não sou muito não, nem gosto, nem penso muito pra namorar. Aí ele ficou falando assim que lá. Aí ele falou assim, eu posso ver seu celular? Aí na época nem, né, eu não tinha problema com isso. E falei, pode, eu achei que ele ia ver minha foto. Menina, esse cara foi olhando meu celular, foi olhando meu celular, e vocês vão entender porque é um machismo, primeiro o ciúme, né, sem me conhecer. Ficou olhando meu celular, o olho desse cara ficou vermelho, o olho dele ficou vermelho. E ele olhou pra mim assim, e falou, você tá brincando comigo, né? Aí eu, por quê? Nossa, eu era tão idiota na época, se eu fosse um dia, ia dar cada close na cara dele. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou, ah, você tá fazendo seu namorado de corno, não sei o que lá, e gente, quando ele virou, sei lá, pra mim, elas mensagens assim, amor, te amo, não sei o que lá, e esse cara começou a me xingar, me xingar de tudo quanto é nome, gritando comigo, me xingando, me xingando, me xingando, me xingando, me xingando, me xingando, me xingando. e nós fazendo um show e ele não deixava explicar eu tentava explicar, ele berrava tentava explicar, ele berrava de novo comigo no meio da praça, gritando, gritando comigo mesmo, e eu ia pra pegar meu celular ele fazia assim, pra trás, deixa aí gente, eu vou pra você ver como é que eu me engano aí ele virou e falou aí eu tentei explicar pra ele aí quando ele deixou explicar, eu falei olha, a minha amiga, ela sempre manda mensagem através do meu celular e ela não apagou eu nem sei o que tá escrito aí, pra você ter noção o que você tá lendo, e mesmo se ele não acreditou, ele endoidou comigo queria, eu fiquei com medo dele me agredir eu lembro que ele meio que me pôs contra a parede assim, foi conversando, me mandou de vídeo xingando, não é conversando não e mandou de emitir, e eu não tinha o que admitir, e eu lembro que ele foi, foi gritando, foi, foi gritando, aí eu falei aí teve uma hora, e ele não queria levar meu celular acho que ele até jogou meu celular, pra vocês terem noção gente, eu nem sei como é que eu passei por essas coisas podia ter dano sem água na época, em chamar a polícia aí, quando acaba esse barraco todo, eu falei assim deixa eu ver seu celular então, já que ele tava vendo o meu, e já que ele tava com essa raivinha toda, aí ele falou não, eu falei, por que não você também tem coisa pra esconder? aí ele falou assim, não, porque eu sou homem gente, foi uma das primeiras vezes assim que eu soube um machismo ridículo assim, que eu sou ridículo, e ele falou assim que, moço, pô, tudo bem ele olhar meu celular endoidar comigo sem me conhecer, primeiro encontro mas que eu não podia olhar o celular dele porque ele era homem então gente, mas até hoje em dia existe esse negócio de machismo, você sabe, né de, às vezes, teu homem ciumento tudo, mas se você vai mexer no celular, ele já não deixa tudo, eu não sou de olhar pro celular de homem, não sou de olhar não gosto muito de mexer no meu, mas também se olhar, problemas, né, se acontecer de eu precisar de usar o celular da pessoa também problemas, mas assim é pro querendo caçar coisa onde não tem, né e quando a gente quer caçar, a gente sempre acha, né eu lembro que aí nesse dia eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu pegava ônibus pra ir embora, ele não foi comigo no ponto, ele ficou com muita raiva eu lembro que eu fiquei muito tempo, gente fiquei quase uma hora tentando pegar meu celular ele não queria me devolver meu celular de jeito nenhum, de jeito nenhum e eu era toda trouxa porque eu tava eu acho que eu tava começando a gostar dele, não sei eu tava querendo namorar, não sei que eu ficava meio, eu não chorava porque eu não sei gostou do satanário, do sete diários, né muito difícil de chorar, mas que eu ficava abismada e eu me senti muito sabe aquele sentimento quando a pessoa te acusa de uma coisa e você não fez e a pessoa te acusa assim com todas as forças e você não fez eu fiquei muito magoada na época assim e se fosse hoje em dia tá mais fácil a mensagem ser verdadeira mesmo falar assim era um rapaz que conversa e aí, mas não é meu namorado ah, mas você chama ele de amor eu chamo até minha cachorrinha de amor eu tô nem aí mas gente, sério mesmo isso foi ridículo na parte dele eu quero saber de meninos ex também tem homens que são meio machistas que são machistas assim em o que já teve homem também eu lembro que nele, na época ele já falava assim pra negócio de falava assim até hoje, tá gente tem homens que conversam comigo e joga ponto antes de conversar comigo eles jogam ponto falando assim ai, eu terminei com minha ex-namorada porque ela me provocava muito e eu sempre fiquei com aí fala assim ela usava uns decotes fazia uns vídeos no instagram dançando aí eu tá, mas qual que é a parte que ela te provocava que eu não entendi aí ele, não né porque a menina que namora teve um dia até isso aí já foi outro teve um dia até que ela foi receber o cara do iFood durante esse negócio assim com decotão falei, gente isso aí é minha quarta-feira com decotão eu vou receber o o cara do iFood com decotão e perfume ainda mais quando eu vou ver lá no quando eu peço uma comida e mostro o integrador e eu vejo que o integrador é bonitinho lógico que eu vou arrumada vou arrumada faço perfume domingué se meu cabelo não estiver muito bom ó vou ensinar uma truque pra vocês cabelo seu não tá muito bom peraí cabelo seu não tá muito bom no dia tá sujo quer dar um migué né quer dar um migué pega seu cabelo aqui enrola pega a toalha peraí faz assim ó isso até é pro cara de correio pronto lava tô de cabelo lavado sou louca né gente isso gente tem outras histórias também mas eu sempre esqueço eu muito esqueci essas coisas mas assim que eu lembrando eu conto pra vocês tá bom espero muito que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.